Aqui a concorrência pede perdão, mamê Comédia saia da frente, que o terror tá vindo aí É o DJ Pampam que chegou pra destruir Comédia saia da frente, que o terror tá vindo aí É o DJ Pampam que chegou pra destruir Seu pesadelo chegou agora pra se arrespeitar Antes de falar da gente, se ponha no seu lugar Com o DJ Lucas Henrique, tá formada a união É o DJ Pampam abafando os vacilão Falar mal é muito fácil, difícil é nos superar A sua capacidade nunca vai nos alcançar E se chama pro duelo, claro que nós esculacha Tu vai passar vergonha com essa caixa de barato Concorrente pela saca, não adianta tentar Se tu acha que é foda, tenta vir nos superar Sou eu MC Michael, eu também tô fechadão Vai DJ Pampam, os culachos vacilão Esculacha os vacilão Comédia saia da frente, que o terror tá vindo aí É o DJ Pampam que chegou pra destruir Com a comédia saia da frente, que o terror tá vindo aí É o DJ Pampam que chegou pra destruir Seu pesadelo chegou agora pra se arrespeitar Antes de falar da gente, se ponha no seu lugar Com o DJ Lucas Henrique, tá formada a união É o DJ Pampam abafando os vacilão Falar mal é muito fácil, difícil é nos superar A sua capacidade, nunca vai nos alcançar E se chama pro duelo, claro que nós esculacha Tu vai passar vergonha com essa caixa de barato Concorrente pela saca, não adianta tentar Se tu acha que é foda, tenta vir nos superar Sou eu MC Michael, eu também tô fechadão Vai DJ Pampam, os colachos vacilão Lucas Henrique DJ O sacode do som automotivo Essa foi mais uma produção do Lucas Henrique DJ O que é 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 Obrigado.